Tó 2018, categoria Avançados, e vamos iniciar o nosso concurso, uma apresentação especial de um grupo bem especial que vem aí há muito tempo, competindo e ganhando quase tudo, bem dizer, tudo que participa. São cigarros, 8 minutos, então a gente pede que vem ao palco do grupo Legends, palmas! Avançam! 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 Climb o seu poder A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL